Olha só, vou pentear aqui, ó, e vou trazer pra mim a zero grau. O que significa zero grau? Pegado próximo da pele dela, ó. Vou trazer pra mim, dessa forma, vou pentear e vou achar a mecha guia aqui, ó, na diagonal. Olha só a mecha guia onde tá aqui, ó, a pontinha dela. Então eu vou trazer pra mim, acompanhando a linha de corte. Tá na diagonal, tem que trabalhar na diagonal aqui embaixo. Zero grau, ó, pegando na testa, trazendo pra mim. Eu venho aqui, ó, e corto. Agora, todas as mechas daqui pra trás, elas vão vir todas pra frente. Uma coisa muito importante, não pega tudo de uma vez e traz. Traz por parte, por divisão, pra ficar muito mais fácil pra você trabalhar, ok? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto